Coisa séria é o seguinte, os moradores do conjunto Marcos Freire 3 estão preocupados com um bendito poste que pode desabar a qualquer momento. Por que, Diego? Vou explicar pra você, mas antes o endereço fica exatamente na travessa perimetral I, certo? E ao lado desse poste surgiu uma cratera. O poste já está bastante inclinado e pode cair a qualquer momento, segundo a comunidade. Com o tempo chuvoso, os riscos aumentam. Aumentam também a preocupação e também o medo da comunidade devido a essa situação que você já está vendo aí por um fio aqui na tela do BG Manhã. A gente foi até o local e a nossa equipe de reportagem vai trazer aqui o anseio, o medo e a cobrança da comunidade para que este problema seja logo resolvido. E a cobrança agora vem na tela do BG Manhã. Imagine você acordar no meio da noite com aquele medo, gente, da sua casa desabar. É isso mesmo. Essa é a situação que os moradores da travessa perimetral I, aqui no conjunto Marcos Freire 3, na segunda etapa, estão vivendo. Aqui, como vocês podem observar, é a região de muitas crianças, os moradores estão aqui reunidos para fazer uma reclamação que realmente é muito grave. Aqui no quintal da casa deles, na maioria dos moradores, a situação é essa. Difícil a situação. A senhora fica com ele. A senhora mora nessa casa da Esquimia? Moro aqui, minha filha. Moro. Me acordei domingo com o posto ali pendinho. Aí eu agradeço também, primeiramente, a Deus, a Energisa, que veio, fez o trabalho dele no domingo para retirar o posto e para não cair em cima da minha casa, nem ofender meus vizinhos daqui da rua, da comunidade. E também quero agradecer o corpo de bombeiro, que eu acionei. E eles vieram e deu toda a orientação, ajudou a todo mundo aqui, que chamou a Energisa, acionou a defesa civil. Então eu quero parabenizar eles e agradecer muito mais também a Energisa. Mas e agora? Qual é a situação que vocês estão vivendo agora? Aí, minha filha, sem calçamento, com medo, que quando chove, só vem assim, um estrangeiro, caindo aí, olha. A senhora também mora aqui e vive essa situação? Sim, vivo sim. Eu gostaria muito de pedir para o prefeito, já que foi agradecida a Energisa, ela deu todo o suporte que podia dar. Parabéns, Energisa, para vocês. Mas, prefeito, eu gostaria muito que o senhor saísse daí e viesse até aqui, andar onde a gente mora para ver a situação que está real. E aqui, a gente já reclamou a primeira vez, a segunda vez que está vindo a TV, para poder dizer que aqui está escrito como se aqui tivesse calçado. Vamos ouvir também mais um morador. O senhor que já mora aqui há quanto tempo? 20 anos. A situação também é essa? Crítica. Está pior, na verdade, que não era assim, está piorando, né? Está piorando a cada dia que se passa. E os vizinhos ainda não colaboram, porque é cavando, é retirando não só aqui, mas para frente também, se andar, ainda tem outros locais que é acidentado. Eu tenho meus sobrinhos que moram aqui. A qualquer momento pode ocorrer o risco de uma criança estar passando e ter o deslizamento de uma terra aqui e uma criança se acidentar. Ou morrer, vem ao caso do óbito. E o prefeito não tem, o prefeito daquilha de nosso senhora de socorro, não tem limite nenhum, porque aqui ele não cobra IPTU. São as taxas abusivas, não manda um técnico adequado, não manda um mestre de obra, não manda um engenheiro, porque é receio de comparecer. Aqui na rua tem pedreiro, tem mestre de obra, aqui tem pessoas capacitadas que sabem que isso aqui ocorre risco. Eles têm receio de quê? Aqui é ser humano, aqui não é um bicho. Do conjunto Marcos Freire III e Nossa Senhora do Socorro, Daniele Ferreira. A informação da Prefeitura de Socorro é que uma visita vai ser realizada aí nessa região do Marcos Freire III, exatamente nesta travessa, para verificar o problema e posteriormente a solução. Minha gente!